Nesse ritmo que a gente vai Vai ter amor Vai, vai ter amor E na saída dessa festa Lá fora minha vida te espera E quando você entrar nela Vamos dançando e beijando Coração tá gostando Dos passos pra lá e dos beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando Dos passos pra lá e dos beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando E eu vou me apaixonando Eu vou me apaixonando Nesse ritmo que a gente vai E na saída dessa festa Lá fora minha vida te espera E quando você entrar nela Vamos dançando e beijando Coração tá gostando Dos passos pra lá e dos beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando Coração tá gostando Dos passos pra lá e dos beijos pra cá Dançando e beijando Coração tá gostando Eu vou me apaixonando Eu vou me apaixonando Dançando e beijando Coração tá gostando Dos passos pra lá e dos beijos pra cá Dançando e beijando Eu vou me apaixonando Doçando e beijando Eu vou me apaixonando Eu vou me apaixonando Eu vou me apaixonando Cicalypso Cicalypso Cicalypso